Tá meio choco ainda, que tá um frio do caralho aqui Aqui é muita serra rapaziada, muita serra, muito frio Lá onde eu moro, o calor do danado Chega aqui um frio doideira Mas tá aí, ó Depois de muita viagem, viagem ontem, viagem hoje pra chegar aqui Descendo e subindo serra, tá aí, ó Cantando aí Um ritmo maneiro Uma rodinha pequenininha, mas Escolherim cantando aqui É, passou o gavião aqui uma vez Tomara que não passe na marcação, né É, rapaziada Quantas eras se ajeitando aí, ó Os caras falaram que aqui, pra coleiro cantar aqui não é fácil não, hein Né, qualquer um canta aqui não, nem o escolheiro daqui mesmo da região Gosta de cantar aqui, ó Acabou de passar algum troço aqui, os bichos começam a piar de gavião Ó, doideira O nosso garotinho tá cantando Terceira roda da vida Depois de muita viagem, sozinho Isolado dentro do carro Tá aí, ó Começando a botar ritmo Cortando, cantando inteiro Isso aí, rapaziada Deus quiser, vai dar uma cantadinha boa Tá cantando bem Ó, cortou de novo Puro, puro, filho Precisa de fêmea pra nada Pra nada Ó, meu garotinho Aí, molequinho Aí, garotinho Ó, moleque Quando você tá Ó, escolheiro Como é que começa a piar de gavião Tá vendo, rapaziada? Escolheiro aqui do lado Aqui, ó Começou a piar de gavião Tá dormindo É, rapaziada Começou a chover agora aí, ó Hoje vai ser dia Do escolheiro chuva Hoje vai ser dia Do escolheiro chuva Chovendo pra caralho Tá choco, né? Ó Tá bravo, galera Não, deixa ele aqui Tá barulhando Vamo, molequinho Vamo Vamo, garoto Vamo, garoto Vamo, outro Vamo, filho Vamo, moleque Vamo, moleque Vamo, filho Vamo, rapaz Vamo, outro Vamo acelerar isso aí, cara Vamo Vamo, moleque Vamo, garoto Vamo, moleque Vamo, outro Vamo, filho Vamo, garoto Vamo, garoto Vamo, outro Vamo, moleque Vamo, filho Vamo, moleque Vamo, moleque Vamo, moleque Vamo, moleque Vamo, outro Vamo, filho Vamo, garoto Vamo, filho Vamo Vamo, rapaz Vamo cortar canto aí, filho Vamo Vamo, moleque Vamo, garoto Rodinho ficou pequenininha pra final, galera Cifador cantando bem Pantera aqui também Ela já vai pedir visto já Esse garotão Vamos, Pantera, vamos Vamos, moleque Ih, garoto Vamos, moleque, vamos Vamos, filho, vamos Vamos passar não, moleque Ih, garoto Vamos, moleque, vamos Aí, moleque Pantera tá bem demais, hein Tá no ritmo acelerado Vamos, garoto, vamos Ó Pantera tá bem demais Pedir visto aí agora Vamos, moleque, vamos Ó, de novo Vamos, moleque, vamos Vamos, moleque, vamos Vamos, garoto, vamos Aí, moleque Vista aqui, Pantera, hein Vamos, moleque, vamos Vamos, moleque Aí, garoto Vamos, moleque Vamos, outro, filho, vamos Agora vai querer comer agora, viado Vamos, rapaz Vamos, moleque Canta aí mesmo, filho, vamos Vamos, garoto Vamos, rapaz Vamos, moleque Vamos, canta aí mesmo, filho Vamos, moleque Vamos, garoto Vamos, filhotando pra caralho ali, mano Vamos, filhotando pra caralho ali, mano É, rapaziada Voltando do torneio agora Esperando as mulheres aqui, ó Tá comprando Um 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 Galera Torneiozinho bacana Torneiozinho rapaziada Boa, maneira Mas O torneio mesmo em si Muito fraquinho Não sei se foi porque torneio de quarta-feira E começou até uma rodinha razoável Depois foi saindo muito coleiro Muito, muito menos Saiu uns 20 coleiro E a roda E a roda acabou ficando muito pequena Muito pequena Muito coleiro saindo Toda hora passando gavião Passou gavião umas 5 vezes Bem que os caras tinham falado pra gente na entrada lá do torneio Passava gavião direto ali Mas Os passarinhos cantaram Torneio todo cantando Cefador cantando pra caramba Mas devido também a mexida que eu fiz nova nele Ele ficou meio choco De fêmea, paradão no coleiro Depois que ele deu sair um pouco Chegou um pouco, depois voltou Depois ficou com medo Começou a chover do nada, do nada Muita chuva, muita chuva mesmo Começou a fazer aquela barulheira No teto lá No telhado do torneio Escolheram parar tudo de cantar Aí depois quando voltou a cantar O cara bateu lá no negócio da trave Lá do torneio E fez maior barulheira, escolheram parar de novo Depois voltaram Aí saiu mais um bocado Até que começou a pegar as cartelas pra marcar a final Aí começou a marcação Eu não consegui ver os dois Como vocês viram no vídeo aí Tive que ficar vendo um Depois ver o outro Depois ver um Depois ver outro Que o amigo aqui teve que marcar um outro coleiro Aí Fiquei acompanhando mais o Pantera Porque o ceifador canta mais explicado Canta mais pra fora Tranquilo O Pantera canta mais voando Cantando muito, muito, muito Com quatro minutos pedi o primeiro visto Eu falei Eu vou ganhar esse torneio Cantando demais, demais mesmo Do nada, do nada O maluco deixou uma catraca cair no chão Do lado dele Na frente da gaiola Na frente da gaiola E aquilo ali deu uma desconcentrada nele Que eu não sei o que deu na cabeça dele Ele começou a beliscar a palheta da gaiola Começou a beliscar, beliscar, beliscar Entendi nada E terminou com setenta e poucos cantos Setenta e seis, sei lá E o ceifador Depois eu fui lá Ele parou de cantar Eu fui lá olhar o ceifador Tinha acabado de pedir visto também Aí fiquei acompanhando, acompanhando Fiquei acompanhando, acompanhando E terminou com setenta e nove, tanto Ficou em décimo primeiro lugar Os dois cantaram, bacana, show É, um torneio assim Pra gente foi pesado, né Que veio de longe pra caramba Quase trezentos quilômetros de gente Porra, quatro, cinco horas de viagem Dormiu num lugar diferente Mexida diferente O outro é sem fêmea Então não tem gás, aquele gás de fêmea Pra deixar mais concentrado e tal Então, pra mim foi bom Não foi a cantada perfeita Não foi o que eu queria Que eu esperava Mas tá bom Fri pra caramba aqui também Coisa de doido Passarinhos sentiram isso também Muito, muito contra Mas tá bom A gente veio pra brincar Vem mais pra passear mesmo Com a mulher E mais um videozinho pra vocês verem Tamo junto, rapaziadinha E aí Obrigado.